Então, pessoal, chegamos aí em mais uma eleição americana com esse ambiente aí de fim do mundo e tal. Eu não acredito nisso. Eu vivo dizendo aqui que a principal função de uma eleição não é eleger o candidato A ou o candidato B, mas é não deixar nenhuma dúvida sobre a legitimidade do poder estabelecido. Sem isso, gente, qualquer país permanece sempre conflagrado. E a fonte de toda conflagração em que os Estados Unidos se encontram é a mesma que mantém o Brasil conflagrado. A dúvida sobre a legitimidade do poder estabelecido a que leva essa nossa urna intocável aqui e a dúvida sobre a legitimidade do poder estabelecido a que leva esse sistema de eleição pelo colégio eleitoral lá. Eu já expliquei várias vezes aqui, gente, que isso é um defeito de fabricação que foi necessário para levar estados muito diferentes em tamanho e quantidade de habitantes a aderir e referendar a Constituição que consagrava a regra da maioria lá na virada do século XVIII, pela primeira vez na história da humanidade. Então, esse sistema de eleição pelo colégio eleitoral lá funciona da seguinte maneira. O número de eleitores de cada estado do colégio eleitoral corresponde à soma dos deputados federais eleitos por aquele estado. E esse número de deputados eleitos corresponde exatamente à quantidade de população que cada estado tem, corrigido a cada 10 anos pelo censo, mais dois senadores, o que dá um total de 538 eleitores. E, portanto, 50% mais um desses 538 são os 270 que o candidato a presidente precisa para se eleger. Só que, por cima disso, que já é um sistema complicado, tem uma distorção fundamental, que é esse fato de 48 estados, ao longo do processo, terem se definido por esse sistema do winner-take-it-all, que significa o seguinte, é um sistema totalmente ilógico, ele não combina com a ideia de um homem e um voto, que é a base da solidez da democracia americana, e vale para tudo mais, menos para a eleição de presidente. Que é o seguinte, se 50% mais um eleitor de um estado votar no candidato A e 49% votarem no candidato B, essa mesma proporção de votos dos delegados deveria ir para um e para outro candidato na eleição indireta. 51% desses eleitores para um candidato e 49% para outro. Mas não é assim. Nesses estados que adotaram esse sistema, quem tiver a maioria, mesmo que de 0,5%, leva os votos de todos os delegados daquele estado, de todos os delegados à eleição pelo colégio eleitoral. E essa distorção, gente, já está devidamente identificada, tem uma campanha nacional há anos para tentar corrigir isso, mas como o povo lá não tem os poderes diretos que ele tem sobre a política dos estados para baixo no âmbito federal, eles não têm como, por iniciativa popular, corrigir essa distorção. E a solução, então, tem que vir de dentro do próprio sistema, que, a esta altura, já está todo dirigido e especializado em concorrer às eleições pelo sistema distorcido. E aí é aquela história, né? É muito difícil você eliminar velhos hábitos. Então, é daí que vem essa matemática eleitoral que a gente está vendo aí, incansavelmente, nas televisões. Feitas as contas, tanto o Trump quanto a Câmara sabem que, levando dois dos estados swinging, mais a Pensilvânia, que entre esses que mudam constantemente de lado é a que tem mais delegados, estão 19, eles ganham a eleição, qualquer um dos dois, né? Levando dois dos estados swinging, mais a Pensilvânia. Então, cara, esse é o problema que está lá crescendo a cada eleição mais recente aí dos últimos anos. E aí você se pergunta, pô, então, existe uma crise nacional nos Estados Unidos? Bom, as leis e a Constituição americanas pressupõem a identidade dos objetivos principais entre pessoas que mandam em si mesmas. Elas foram feitas para isso, para essa realidade. Foi toda estruturada a Constituição americana em torno de três conceitos, três direitos fundamentais. O direito à vida, o direito à liberdade e o direito à busca da felicidade. E os governos, desde a Declaração de Dependência, estão definidos como entidades que servem exclusivamente para isso, para garantir esses três direitos fundamentais ou, se não, eles têm de ser derrubados. Não é que eles devem, eles têm de ser derrubados. Então, o problema é que os americanos, ao longo do tempo, vêm deixando de ser aquela coisa rara, que é um povo dono do luxo exclusivo, de ser o protagonista exclusivo da sua própria história. E foram se transformando num arquipélago de indivíduos ilhados pelos seus direitos, pelos seus interesses particulares. Tem um livro fundamental que descreve esse processo, que é um livro do final do século XX, que chama A Revolta das Elites e a Traição da Democracia, de um autor chamado Christopher Lash, que eu recomendo muito para quem se interessar em entender essa virada fundamental da chave do processo americano. E isso, mais o fato da eleição ser como é, leva o povo a se sentir cada vez menos protagonista e cada vez mais um mero espectador da batalha pelo poder federal. A política federal não é algo que o povo americano determina, como ele determina tudo nas políticas estadual e municipal. é cada vez mais uma coisa que ele apenas assiste impotente e com um nojo crescente. E é isso que explica a abstenção cada vez maior nas eleições federais. O povo americano está cada vez mais de costas para o seu governo federal. Mas aí, cara, tem uma série de acidentes que vão na direção contrária disso. Por exemplo, falam muito em falta de consenso. Mas existe consenso? Alguma vez existiu? É essencial que haja consenso sobre tudo? Gente, fora daqui, do mundo mais ou menos civilizado que a gente conhece, o que existe é a violência dos estados policiais. Mas que consenso pode existir entre dois chineses, por exemplo? Ninguém sabe, porque eles vivem sob a mira de pistolas na nuca. E o consenso é necessário? Cara, a liberdade de todo mundo pensar o que quiser e dizer o que pensa são questões que a alternância no poder e o conceito da busca da felicidade, que é o respeito ao que cada um julgar ser a felicidade, que são o cerne da democracia, resolveu perfeitamente. Então, o que foi que mudou ultimamente para a coisa azedar do jeito que azedou? O primeiro problema, gente, é o da imprensa. E a imprensa, o problema real da imprensa é o do fim do localismo, que foi uma consequência da disrupção do business que sustentava o jornalismo, de publicidade, aquela coisa toda, que foi destruída pelo surgimento da internet. Isso levou ao fim da imprensa local, que era o cerne da democracia americana. Tirou as eleições locais do centro do debate político e transportou a eleição federal, que era a periferia do interesse político do americano médio, para o centro do sistema. A imprensa local, gente, era uma luta que carregava um business. Primeiro surgia uma bandeira de luta. Isso é que fazia nascer uma radiozinha, um jornalzinho, em todas as cidadinhas americanas. Em cima disso, se criava um negócio. A imprensa corporate, que substituiu esses milhares de jornaizinhos e de rádios, cada um com um pensamento diferente, essa imprensa corporate, que pertence a grandes bilionários, todos pensando, todos obedecendo a mesma coisa, a mesma linha, é um business que finge carregar uma luta. Uma coisa completamente diferente. Por trás dessa imprensa, o que move os peões são as afinidades eletivas do poder econômico com o poder político, que são irmãos siameses. E é isso que fez tudo desaguar na polarização. E o segundo problema real da imprensa é o do fim da hegemonia vocal que ela teve. Aquela perda de controle, que realmente dói, é a dos próprios jornalistas de terem a exclusividade do direito de cagar regra sem ser contestados. Eles é que têm um medo pânico da alternância no poder. O poder deles versus o poder do povo na internet, de dizerem o que eles acham para plateias de milhões e milhões de ouvintes. Então, o que vocês acham que é o medo desse pessoal? Eles realmente acreditam que os não especialistas precisam de direção e passando a ser mal dirigidos, eles vão se transformar em embólidos, desgovernados, que vão se matar e tal. E eles então pretendem salvar a humanidade desse destino inglório? Ou o que incomoda eles é perder o poder de cagar regras sem contestação que eles se acostumaram a ter? Essa reação figadal deles contra qualquer opinião que não seja a da própria panela da imprensa corporate é essencialmente reacionária e regressista, gente. Mas não tem mais volta. A internet está aí para ficar e todo ser humano vai poder chegar aos ouvidos de todo o resto da humanidade. E isso não tem volta. A chamada crise dos partidos americanos também é um não problema. O que está acontecendo é que existe uma diferença entre como eles se veem e como o distinto público os vê. A classe trabalhadora que são os fora do poder que sempre são a maioria votava democrata. Agora o Partido Democrata é o establishment ou seja, a minoria dos dentro do poder. E a classe trabalhadora que é a maioria passou a votar republicano. Falta reformar os discursos para refletir essa nova realidade. E quem faz isso primeiro costuma ganhar a eleição e tirar a minoria do poder. Esse é o problema. Então, gente, a polarização, a base dessa polarização é a legitimação da mentira como arma válida da luta política. É a transformação da guerra ideológica ou da guerra de tendências, vamos dizer, em torno de variações de um mesmo tema, de como gerir uma economia e tal, e uma guerra cultural de subversão dos conceitos básicos em torno dos quais gira a compreensão da humanidade sobre o que está fora da nossa cabeça. E a expulsão da ética dessa equação. E isso provoca uma reação figadal, que é totalmente paralisante. Esse é o problema da polarização. Ela é paralisante, porque ela dispensa cada lado de ser mais do que não ser o outro. Basta não ser o outro para se eleger. E isso bloqueia a negociação de soluções com o eleitorado, de coisas novas, de novas propostas. Um se apresenta como não sendo o outro e ponto. Acabou aí. Então, essa crise americana que os Estados Unidos vão acabar, eu ouço isso desde que eu nasci, gente. Não tem uma crise americana com esse sentido nem com esse poder. O que tem é uma obsolescência clara de um dos mecanismos básicos da democracia americana que serviu a um propósito na virada do século XVIII para o XIX e desde então vem atrapalhando cada vez mais. Mas apesar da furiosa torcida dos apaixonados pelo absolutismo e a menos que haja um acidente de percurso que lance os Estados Unidos nessa senda destrutiva das variações do golpe pelo judiciário que tem muita contribuição do Brasil, por todas as outras qualidades da democracia americana vão continuar sendo e vão ser cada vez mais a fonte inesgotável da inovação, o vulcão da ciência, o motor econômico do mundo. Eles pesam hoje um quarto do PIB do planeta. A exclusividade da segurança jurídica continua sendo a base e a força deles e o que torna o dólar a moeda do mundo. Porque o presidente dos Estados Unidos é o único que tem menos poder que o seu povo e não pode fazer o que lhe der na telha quando ele acorda de manhã. Portanto, gente, a inovação necessária para os Estados Unidos é primeiro acabar com esse sistema, no mínimo botar a eleição do presidente por voto direto. Isso já eliminaria pelo menos a dúvida quanto à legitimidade do presidente eleito. Mas, se eles quiserem realmente inovar e avançar, eles têm que voltar à fonte da Suíça, onde eles foram procurar soluções para reformar a democracia deles na virada do século XIX para o XX, importando o recall, as leis de iniciativa popular, as leis de referendo das leis dos legislativos para o fim da eleição de presidentes. Os suíços não elegem presidentes, eles elegem um board de sete membros que correspondem aos sete ministérios que são realmente necessários para gerir qualquer país e o cargo de presidente é rotativo entre eles e isso expulsa do processo a vaidade que continua sendo o pecado preferido do diabo. do diabo. Obrigado.